Bem-vindos à segunda parte aqui do vlog. Hoje vamos pela primeira vez à praia e vou-vos mostrar aqui um bocadinho do hotel. Para começar, eles já começam aqui a ostentar com o facto de não haver janelas fechadas, mesmo a dizer que está sempre calor. Fair enough. Aqui temos o bocadinho. Olhem o tamanho disto. Uou! E saímos por aqui. E esta é a nossa vila, como eles chamam. Está a abrir o tempo, o céu está a ficar mais azulinho. Já dou notícias desde a praia. Que belazura! Eu espero que dê para entrar aqui. Que lindo! Que lindo! E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, quão fixe é estar a nadar neste mar maravilhoso. Estão sentando para o fundo. E golfinhos! E golfinhos! Como é que fazem os golfinhos, Ju? É para cima. Dia 2 aqui do vlog. Comecei logo este dia a falar dos golfinhos. Nem vim aqui a dizer bom dia. É muito engraçado. Mas faço-vos agora aqui o update enquanto estou aqui na praia. Então Não há-lhes para bem que eu sinto impressionada. Está muito engraçado a falar. Tens mil motiques que normalmente não usas. E para a câmara usas. Tipo que? Fazeres Um cabelo Fazes uma intuação de voz que é Bom dia! Então! Mas sou ridícula! Não é ridícula! Normalmente não falas assim, não é? Estás a falar comigo agora e não falas assim. Olha, voltando ao meu discurso cheio de tiques. Esta noite dormi imenso. Graças a Deus. Acho que eu dormeci às 9h30 da noite e acordei 6h30 da manhã. Mas depois dormi-me até às 8h30. Foi bom. Tomamos o pequeno almoço. Ontem foi o nosso primeiro dia, né? Tudo incluído. Já cansa. Não a parte da comida porque... Sei, não é assim comidinha, comidinha, né? É sempre aquelas pretos. Tal. Então já andamos aqui a tentar descobrir uma forma de irmos a um restaurante local. Comer comidinha daqui. Também se quer. E pronto, então. Para amanhã temos já um plano. Amanhã à noite vamos ver as tartarugas. Depois segunda-feira temos sim um dia super preenchido. Vamos fazer um tour pela ilha, conhecer todos os cantos. E ainda vamos tentar descobrir uma festa de Funaná. E é isso. Não sei se vou mostrar muito mais coisas hoje. Porque a vida é isto. É comer, praia, piscina, dormir. Comer, praia, piscina, dormir. O tempo está nublado, mas está um calor muito bom. Há água a 25 graus. Está ótima e recomenda-se. E é isso. E é isso. Há aqui o meu fotógrafo profissional. São pelos consecutivos. Não. Olhem esta praia. Eu não me canso disto. E não é nem. Quem? Vamos dançar o Funaná. Toma. Pessoal, hoje vamos fazer uma cena super gira. Vamos ver tartarugas à noite. Sim, não vou nadar com as tartarugas, não é? Mas elas próximamente vêm do mar para pôr os ovos. E nós temos de ficar ali muito quietinhos. Roupa escura, mandaram-nos usar. E pronto, não sei se vai dar para gravar alguma coisa, não é? Mas hoje jantamos às seis e meia. Porque agora às oito temos de estar ali na porta do hotel. Espero que dê para ver alguma coisa. Tchau. 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 dar um dia super giro, porque vamos fazer uma visita local por toda a ilha durante todo o dia, então vou gravando por aqui, estamos um bocadinho atrasados, por isso tenho que ir, tchau! Não tem nada a ver com a água do mar que entra aqui, dá para ver, porque normalmente vocês sabem que a água do mar, o sal fica mais assim, soft, mais fofo, sim, mas esse sal, dá para ver porque é duro e tem isso, vocês colocaram, por exemplo, a mão de leve. Acho que há cheio de sede, estamos nas chalenas pessoal, olha, todos os covinhos mesmo. Bota, 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 b O que é isso? Não! O que é isso? Me manda tudo isso! Isso é ola! Ola! A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente vale um papal É Oh Jequinha, o que é a fazer? Olá! Um brilhinho, sempre com a cerveja E um peixinho com batata frita Não me desculpe, por favor Não me desculpe 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 A mulher estava seca Olha ele aqui, a nossa leira Está aqui A Elvin, desejar boas-vindas O primeiro, o mais novo O bebê Os bebês sempre estão aqui Porque aqui está mais básico Não dá para buscar Ah, está aqui Não vou pegar a tua velha Ah, está aqui Para ver os bebês é melhor Porque os bebês é que está para ver aqui perto Os grandes não Os grandes é só para batata Não dá para ver Não dá para ver O que é a gente? Os grandes ficam bem longe dos tubarões Senão eles comem É, estamos bem perto agora Ah, eles já foram embora Fugiam Já sabem que tem aqui A gente vai ver É, não é? É, não é? É, não é? Tem mais um aqui É, não é? É, não é? Vocês têm uma cá pra dar E dá uma pra ver a casa Ah, eu vim pra cá, olha Não tuve o dero Caio Não tuvi a alwoman Não tuve aqui Eu não vou pegar a comida Não comece de até oomé Está tarde O que será que vem? Garã? Vamos lá A Música Tchau, tchau. Tchau. É aqui que nós mergulhamos. Olha, já estou cheia de sol. Não sei se dá para ver na câmera. Então, acabei agora de lembrar que eu não expliquei nada em relação ao tour que vocês acabaram de ver aqui nas imagens. Então, nós acordamos cedo e conseguimos ver esse tour de uns senhores que estavam a vender na praia. Depois eu ponho aqui na tela todos os preços, essas coisas todas. E nesse tour, fizemos um tour privado, só eu e ele, o motorista e a guia local. E foi o dia todo, foi mais ou menos às 9 da manhã até às 4 da tarde. Então, começamos por ir às salinas, né, para a Ilha do Sal, salinas. Depois fomos a uma espécie de baía que dava para ver um monte que se chama Monte Leão, que também vocês têm aqui as imagens. Depois fomos reservar um restaurante lá no centro de Espargos, acho que foi o que se chama a capital. Depois daí de reservar o restaurante fomos ver uma miragem no deserto. Isto eu achei assim um bocado, sei lá. Toda a gente já viu esse efeito que faz o calor no solo, mas pronto, tudo bem. E depois lá tinha uma casinha muito engraçada, com souvenirs, tudo isso, e comprámos um licor, que era um licor de amendoim. Aquilo dizem que é para servir frio, mas aquilo com o café vai ficar muito bom. Depois disso vamos ao sítio que se chama Bracona, que basicamente é um buraco com água, e que quando bate o sol aquilo fica uma forma mesmo de giro, e nós estivemos lá à espera que o sol viesse, porque estava nublado, mas acho que consegui apanhar aqui alguma coisa nas filmagens. E depois finalmente fomos almoçar, almoçamos um polvinho, cada dia que almoçou um polvinho, almoçou uma garopa, mas fomos trocando o prato, estava maravilhoso. Depois à tarde fomos nadar com os tubarões, foi super giro, acho que os tubarões... Alguns tinham quase um metro. Tem, mais um metro e meio. Um metro e meio, imagina, quase do meu tamanho. Ah, e eu um tubarão. E vimos desde aqueles mais pequenininhos até aos maiores, a água era super quente, super quente. A água estava a 27 graus nesse sítio. E depois fomos às salinas, às padeiras salinas. Lá tinha uma cocina, não é? Lá nessa zona com muito sal. A nossa guia disse que essa zona tinha 26 vezes mais sal do que tem no mar. E tivemos lá boiar... Assim, tu nem consegues nadar ali, tu boias diretamente. E pronto, estou a mal olhado, não é? Estou a mal olhado. Quando olhei no sol. E pronto, e depois voltamos para o hotel. Depois fomos um bocadinho à praia e assim. E é isso. Hoje viemos à praia de Santa Maria. Alugámos umas bicicletas e isto foi todo perrengue porque eu não andava na bicicleta há anos. E estavam ali uns momentos que eu achava que ia mover. Mas conseguimos e as bicicletas, pronto. Erras, enfim. Só vivendo a aventura. E pronto, e o tempo está assim. Isto é a estação da chuva. Chuva. Só que a chuva aqui é nublado. Acho que a chuva, mesmo chover, é um dois dias. Mas ainda não apanhamos nenhum dia assim de mega chuva. Apanhamos umas pinguinhas. E pronto, o tempo fica assim. Nublado. Depois abro. 27 graus. E pronto, o tempo está chegando.